E aí pessoal, beleza? Hoje, sexta-feira, precisamente dia 9 de junho de 2023, começaram a sair os unboxings de Beyblade X. Alguns Beytubers selecionados do Japão receberam os produtos em adiantado da Takara Tomy para poder fazer vídeos para o nosso deleite. Para a gente aproveitar, conhecer os detalhes da estrutura dos produtos, conhecer as batalhas feitas por esses caras que entendem de Beyblade. A Takara Tomy selecionou, não é à toa. E também, ver os unboxings faz com que a gente veja algo interessante. Um manual de instruções, que é muito simples, muito bonito por sinal, colorido, que é curioso. A gente tem ali um manualzinho com a sugestão de combo que a Takara Tomy dá, voltando àqueles guides que a gente tinha lá em Beyblade Burst. E, claro, uma silhueta do próximo lançamento. A gente tem uma data, inclusive. Olha que coisa maravilhosa. Antes de mais nada, eu quero comentar rapidamente o detalhe que os Beyblades X, eles vêm sem adesivos. Eles vêm, tirou da caixa, montou, foi jogar. Simples. Gosto muito dessa simplicidade, inclusive, tá? Mas vamos falar do que interessa, que é, de fato, o próximo lançamento do mês de agosto, tá? Pra relembrar aqui, a gente vai ter os lançamentos oficiais de Beyblade X no Japão, pra todo mundo poder comprar, no dia 15 de julho de 2023. Em agosto é o lançamento do próximo produto que nós ainda não conhecemos. No manual de instruções, naquela cartilhazinha onde a gente tem a sugestão de combo e algumas características das peças e tudo mais, a gente tem o Next Item, que é o próximo lançamento. Coisa muito comum que acontecia em Beyblade Burst, deixar a silhueta do próximo Beyblade. Temos aqui essa silhueta. O texto em japonês ali, em branco, tá escrito Counter Defense, ou seja, vai ser uma defesa mais voltada pra contra-ataque, pra mandar o oponente pra fora, obviamente, pra aproveitar-se muito bem da aceleração e da Extreme Line, pra causar um Extreme Finish. E nós temos ali embaixo, bonitinho, a data de lançamento desse produto, pra gente já preparar os nossos bolsos que vão sofrer. Porque a gente ainda vai estar se recuperando de todos os lançamentos aí do mês de julho. Esse Beyblade aqui, que não tem nome ainda, que vai ser de defesa, será lançado no dia 10 de agosto. Tá mais que confirmado, oficialmente dia 10 de agosto teremos o próximo lançamento de Beyblade X, e o primeiro booster que não faz parte da linha inicial. A gente vai ter aqui, provavelmente, um Ratchet ou uma Beat Novos também, pra gente aproveitar mais do sistema. Vamos ver se vai vir uma ponta diferente, pra ter um sistema de defesa diferenciado, como vai funcionar esse contra-ataque. Mas pela silhueta a gente já consegue observar muito bem que ele tem um potencial de contra-ataque bem grande. A gente vê aqui o contorno dele, a gente consegue perceber também que ele tá bem sólido, diferente do Night Shield, que é um pouquinho mais circular, mas de perfil ele é mais ondulado. Aqui a gente percebe claramente esses intervalos que ele tem pra causar esses contra-ataques. Agora, vamos ver como vai ser na vertical essa peça aí. Curiosamente, nas imagens que nós vimos do mangá, quando teve aquele teaser do mangá no canal oficial da Takara Tomy, nós temos um Beyblade novo, misterioso ali, que todo mundo ficou pensando, será que é o próximo lançamento, ou será que é só um Beyblade filler? E aqui eu quero deixar essa dúvida pra vocês. Compara aí as duas imagens da silhueta, que vai lançar em agosto, e esse Beyblade que aparece no mangá. Será que é esse Beyblade que eles vão lançar, que ainda não tem nome? Ou será que é algo completamente diferente? Por enquanto não tem como saber, só dá pra comparar e a gente tentar imaginar o que pode vir por aí, mas o mais legal e mais importante é que sim, temos uma data confirmada pro próximo lançamento, dia 10 de agosto. E já quero deixar aqui na descrição os dois canais que estão publicando, que já publicaram, na verdade, os vídeos de unboxings dos produtos iniciais, que são o Stalker e o Ken Channel. Recomendo demais, quem quiser ver, conferir os vídeos deles, pode ficar à vontade, acessa pelos links aqui da descrição, vai lá e se diverte assistindo os vídeos, as batalhas estão incríveis, tá muito divertido de ver e, obviamente, vamos prestigiar o trabalho desses caras. Eu não tenho como expressar mais felicidade só de ver que a Takara Tomy tá apoiando esses caras, ela tá realmente abraçando essa comunidade que cria conteúdo de Beyblade lá no Japão e mandando os itens em adiantado pra eles experimentarem, fazerem os vídeos e, provavelmente, nos próximos dias a gente também vai ver várias batalhas, a gente vai ver combos e muito mais que possa vir aí da criatividade desses criadores. Não tem momento melhor pra tá curtindo esse hype monstruoso pra Beyblade X. Então, repetindo aqui, a linha inicial, todos os produtos que a gente tem visto aí, inclusive nos vídeos que vocês podem assistir através dos canais recomendados na descrição, serão lançados no dia 15 de julho. Esses caras só receberam os produtos em adiantado porque eles são patrocinados, tem ali a parceria com a Takara Tomy que enviou antes pra eles, tá? Mas a silhueta que nós vimos nesse vídeo aqui será lançada no dia 10 de agosto. Estão empolgados? Beyblade X começou de vez, a gente já tá vendo unboxings, a gente já tá vendo silhueta do próximo Beyblade e vamos discutir nos comentários. Quero saber o que você acha, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia e, é claro, se inscreve no canal, não só no meu, mas desses caras também que estão sendo patrocinados e fazendo esses vídeos maravilhosos, caso vocês ainda não sejam inscritos, pra não perder nenhuma novidade. Qualquer coisa que surgir de Beyblade X eu vou postar por aqui pra gente acompanhar esse período aí que a gente tá passando inicial, essa empolgação toda que é maravilhosa e vai fazer muita diferença, porque todo mundo vai curtir Beyblade de uma maneira diferente e se aproveitar a cada momento, cada dia de hype diferente, beleza? Então comenta aqui embaixo, deixa um like, se inscreve pra não perder novidades e a gente se vê numa próxima. Valeu!